O Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. 2 Tessalonicenses 3, 3 Por que Jesus viveu na terra tanto tempo? Por que não passar por nosso mundo tempo suficiente apenas para morrer por nossos pecados e depois ir embora? Por que não um ano ou uma semana sem pecado? Por que Ele precisou viver uma vida, carregar sobre se os nossos pecados é uma coisa, mas carregar nossas queimaduras de sol, nossas dores de garganta, experimentar a morte sim, mas suportar a vida, aguentar as estradas longas, os dias cumpridos e os pavios curtos? Por que Ele fez isso? Por querer que você confie nele. Max Lucado 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 Max Lucado